O Orvalho A minha cama é uma folha de jornal O Orvalho vem caindo Vai molhar o meu chapéu E também vão sumindo As estrelas lá no céu Têm o passado tão mal A minha cama é uma folha de jornal Quando eu morrer Não quero choro nem vela Quero uma fita amarela Gravada com o nome dela Quando eu morrer Não quero choro nem vela Quero uma fita amarela Gravada com o nome dela Não quero flores nem coroa de espinho Só quero choro de flauta Violão e cavaquinho Até amanhã Se Deus quiser Se não chover Eu volto pra te ver Mulher De ti gosto mais que outra qualquer Não vou por gosto O destino é quem quer Até amanhã Se Deus quiser Até amanhã Até amanhã Até amanhã Tchau Tchau